O Instituto Água e Terra divulgou hoje o balanço geral das ações de fiscalização realizadas durante o defeso da Piracema, período de restrição à pesca das espécies nativas definido para a preservação das espécies e para a reprodução dos peixes. Foram cinco forças-tarefas organizadas pelo órgão ambiental com o apoio da Polícia Ambiental, desenvolvidas desde o dia 1º de novembro do ano passado, quando começou a restrição. De lá para cá, foram apreendidos exatos 194,68 kg de peixes. Foram emitidos ainda 92 autos de infração ambiental, além da aplicação de mais de R$ 265 mil em multas. As operações ocorreram em 36 municípios do estado, com um total de 2.150 km de navegação. Todas as ações resultaram na captura de diversos equipamentos de pesca. Foram apreendidos mais de 8 mil metros de redes de malhas diversas, 46 molinetes e carretilhas, uma tarrafa, 74 espinhéis, quase 4 mil metros de corda para espinhel, 48 boias loucas, 97 caniços, 336 anzóis de galho, 35 samburás, 132 galões de espera, um motor elétrico, três arpões, dois conjuntos de apetrechos de pesca, oito covos, sete fisgas e um passaguá. A restrição de pesca durante o defeso existe há 15 anos e foi definida pelo IBAMA. Um estudo mostrou o comportamento migratório e o período de reprodução das espécies nativas, por isso houve a proibição na bacia hidrográfica do rio Paraná, que compreende não apenas o rio principal, mas todos os seus formadores afluentes, os lagos, lagoas marginais e os reservatórios. Agora atenção pescadores, na próxima quinta-feira, a pesca volta a ser permitida, mas é claro, sempre seguindo a legislação ambiental. É importante salientar que durante a restrição, a intenção foi também aumentar a população de várias espécies, bagre, dourado, jaú, pintado, lambari, mandia, amarelo e prata e a piracanjuba. Agora, não entraram na restrição, as espécies consideradas exóticas, que foram introduzidas no meio ambiente pelo homem, como a carpa, corvina, tilápia e tucunaré, além dos peixes híbridos, que são organismos resultantes do cruzamento das espécies. Agora, ainda segundo o Instituto Água e Terra, além das forças-tarefas desenvolvidas, houve também a averiguação de denúncias da venda ilegal de peixes no comércio. A Lei de Crimes Ambientais define multas a partir de R$ 1.200,00 por pescador, acrescentando R$ 100,00 a cada material proibido ou apreendido e mais R$ 20,00 por quilo de pescado recolhido. As carnes aprendidas, então, foram doadas a instituições que desenvolvem trabalhos sociais.